O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C no S.V.C No S.V.C No S.V.C Aqui, ligadinho pra gente No S.V.C no S.V.C No S.V.C Temos um início diferente Aqui no jogo Inauguração da quadra nova A pintura nova na quadra da equipe do Coimbra Já recupera a bola de Gabriel Tenta o ataque, chega afastando a marcação O toque na frente Chega... O Miguel Heffer afasta A bola vai sobrar pra finalização Sobrou, bateu pro gol Luka Gol Não tem jeito Abre o placar da equipe do Coimbra Tá por último ali pelo camisa número 8 O Henry Excelendo o lateral pra equipe do Barra Futsal Que tá ganhando pelo placar de 1 a 0 Gol de Luka Lançamento feito desde... Luka de novo Gol Gol Não tem jeito Abre bateu pro gol Pegou muito embaixo da bola Ela vai por cima do gol do Daniel Já já teremos alterações aqui na equipe do Barra Gol Recuperação do Luka A chance do terceiro Tem headstreak do homem Gol Gol Não tem se evitar o quarto gol A quadra é pequena Todas as chances são perigosas Gol 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 Não tem jeito Miguel Fusco de longe No ângulo Tem chance pro Daniel A equipe do Barra Futsal E pra cobrança ali Rafael Prata Bola rolada pro Miguel Fusco Bateu pro gol 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 Não tem jeito Miguel Fusco de novo Cinco para a equipe do Barra Um para o Coimbra No momento do jogo Oito minutos e meio de bola rolando Falta pouco para o final do jogo Vem a equipe do Coimbra Fez o drible e recuperou Botou na frente de cada cara com o goleiro E só ajeitou e o gol Deu Gol Não tem jeito O Barra Dois para a equipe do Coimbra Seis para a equipe Do Barra Futsal Passamento feito, caiu E fez a defesa o goleirão Rafael Olha só, sobrou Elcio bateu Gol Não tem jeito Dessa vez o gol foi dele Lembrando mais uma vez que na categoria sub-8 São dois tempos de 11 minutos cada O chute para o gol A bola bateu na trave e voltou Nas mãos do goleiro Rafael Vem o Gabriel Tentou passar no meio de dois Ficou difícil Recupera a bola A equipe do Coimbra O chute para o gol do Lucas Sobrou aqui E em cima da linha Evita o gol o Gabriel A bola acabou batendo no seu companheiro Bateu no Gabriel Saiu em lateral para a equipe do Barra Futsal Aqui para a cobrança Gustavinho Bola rolada atrás Fez o lançamento ali O Miguel A bola volta nos pés do Gustavinho Ajeitou para o Lucas Bateu para o gol Pegou torto na bola Não conseguiu pegar do jeito que queria A bola passou a direita do gol do Daniel Deu um biquinho para fora ali O Artuzinho ou não? É, a bola tocou no Artuzinho sim É lateral para a equipe do Barra Vem para a cobrança ali o Enzo Autorizado Bola rolada atrás Miguel Fusco Dominou Ajeitou Foi bater Travado Recuperação ali do Artuzinho Tentou recuperar ali o Gustavinho Sai do gol Fica com ela o Daniel Faz o lançamento Vem para a cobrança do lateral Leonan Com o Artuzinho A bola explode na marcação Mais uma vez Artuzinho Sai do gol Faz a defesa Tranquilo Rafael Heff Lançamento feito Tentou girar ali Num voleio Ali numa bicicleta Aí ele estava sentado Personalidade ali do Eric Sai jogando cortinha ali O goleirão Daniel Com o Gabriel Artuzinho Levanta a cabeça A tata de evolução Recuperação aqui do Enzo Não estou aqui no meio Tocou mal Chega Afastando O perigo dali o Gabriel Repôs a bola errada O 3 contra 1 Estou aqui no meio O Pedrinho bateu O Pedrinho bateu Defendeu Rafael Heff Ali a bola sobra pelo meio Faz o domínio A equipe do Coimbra Afasta Miguel Faz o lançamento Evita o gol Evitou o gol Rafael A bola ia morrer dentro do gol Gabriel recupera Veio Coimbra Fez o drible Saiu do gol Fechou o ângulo Ele fez a defesa Rafael Heff O chute para o gol De longe Tudo bem Ele com o Gabriel Vai sair jogando Rafael Heff Bola rolada Miguel Fusco na frente Antecipação Do Artuzinho Miguel Deu o lençol Bola na área Toque de cabeça Afasta a marcação Vai brigar por ela ali O Luca Deu um toquezinho Na bola Bola vai para fora Lateral para a equipe Do Coimbra Sai jogando aqui Curtinha com o Luca Era o Gui Agora sim do Luca Faz o domínio Camisa 33 Fez o drible Cortou para dentro Chega a marcação Miguel Fusco Rafael Prata Que bolão Para o Gui Dominou Ajeitou Bateu para o gol Deixinho do Luca Para fora O Henry Não sobrou não Rafael Heff Chega Faz a defesa Faz o lançamento De goleiro a goleiro Tem um tiro de meta A seu favor A equipe do Barra Sai jogando Curtinha Fez o drible Ali o Rafael Prata Botou na frente O Gustavinho Saiu com o boleiro Do camisa 25 Vamos falar aqui Agora com a molecada Da equipe do Barra Começando pelo Théo Théo Você fez um golzinho hoje Parabéns pelo gol Parabéns pela vitória Conta para a gente O que você achou do jogo Achei legal A gente direto A gente direto A gente direto A gente direto E agora Eu conheço A gente direto Você quer mandar um beijo Para alguém Dedicar esse gol Para alguém Oi Valeu Valeu Cara Parabéns Tamo junto Vamos lá Enzo Enzo que deu assistência Fez gol Grande partida Do camisa 15 Parabéns Enzo Conta para a gente O que você achou do jogo de hoje O jogo foi legal Foi bom Você quer dedicar esse gol Que você fez hoje Para alguém O meu melhor É o Guilherme Valeu Cara Parabéns Tamo junto A molecada do Barra Ficou com um pouquinho De vergonha Só O Théo e o Enzo Que vieram falar aqui comigo Agradeço a todos Pela presença Aqui na nossa transmissão Vitória 7x2 Para a equipe do Barra Muito obrigado A presença E até a próxima Valeu Valeu Tchau Tchau E vamos pro nosso show do intervalo E você que tá aí Não sai E veja quem faz O nosso canal Crescer cada vez mais Aproveita Se inscreve Deixa o like Isso ajuda demais E vamos pro nosso patrocinador oficial Amor de investimentos É um escritório de assessoria Focado em clientes De alta renda Empresa É credenciada Na XP Investimentos Focando em um atendimento Excelente Para seus investidores Entre em contato pelo site Que está na sua tela O seu patrimônio Merece a nossa expertise E agora vamos agradecer 9331222279 Temos também a Madri Pérola Que é uma corretora de seguros em geral Com o melhor atendimento E melhor preço Entre em contato 21970012 9370 Ou pelo Instagram Arroba a Madri Pérola Corretora Conheço Dom Diego Colégio Mais novo e de melhor ensino Na zona oeste do Rio E com o preço que cabe no seu bolso Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz Entre em contato 21978909955 Ou pelo Instagram Que está na sua tela E claro Vamos conhecer nossos parceiros A Artitura é a mais completa empresa Pra você organizar sua viagem De uma forma rápida E prática E com o melhor preço Então entre em contato 21991 82732 Ou pelo Instagram Arroba a Madri Pérola Eeeh Ponto Turismo Home Studio Leandro Onde você pode fazer a sua gravação Com a melhor qualidade Com o preço camarada Mais informações pelo contato 21965 4-7-4928 Ou pelo Instagram Arroba a Madri Pérola Home Studio Leandro Underline Oficial Eu sou inseguro Eu sou imprudente Consultor era Todos os tipos de seguro Em um só lugar Entre em contato 21992 343788 Ou pelo Instagram Arroba a Prudente Consultória E temos também Nossa distributora Oficial Lá Tops com o Samba Onde você pode personalizar O seu produto Com a melhor qualidade Tem contato 21-985-2641-00 pelo Instagram Arroba a Prudente do Samba Delane E temos pacotes especiais para você Atenizar O lance do seu filho e um super DVD E claro Feche seu pacote Com a melhor e mais completa transmissão Onde você terá seu evento No canal que mais cresce no Brasil E pra fechar Você pode nos ajudar Na nossa cobertura Carnavalesca Assinando e sendo membro Folia por apenas 1,99 por mês Ou ajudando no Pix Que está na sua tela Que está na sua tela